Prefeitos dos mais de 30 municípios do estado de Minas Gerais que sofreram inundações com as fortes chuvas deste mês de dezembro participaram hoje de uma reunião com técnicos do Ministério da Integração. Eles foram orientados para construir um plano de trabalho que detalha, por exemplo, quais obras vão ser custeadas pelo Ministério da Integração. Mais de 7.800 pessoas desalojadas, mais de 2.000 casas danificadas, 45 pontes destruídas, 31 feridos, duas pessoas mortas. São números do último boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais. Ao longo do ano, o governo federal destinou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais a estados e municípios para ações de prevenção, socorro, assistência e reconstrução de lugares afetados por desastres naturais. No começo do ano, as chuvas causaram muita destruição na região serrana do Rio de Janeiro, deixando cerca de 900 pessoas mortas nos deslizamentos de terra e enchentes. Em novembro de 2008, 135 pessoas morreram em 16 municípios de Santa Catarina. Diante de cenários como esses, a Defesa Civil tem grande atuação. É um sistema que envolve união, estados e municípios. É essa estrutura que coordena ações de prevenção, emergências, resposta a desastres e reconstrução. O secretário nacional adjunto de Defesa Civil explica, o sistema não deve ser acionado apenas em situações de desastre, mas também diante da possibilidade de um deslizamento, por exemplo. Essas populações podem e devem ajudar a Defesa Civil tomando diversas providências. Quais sejam, não jogar lixos em canaletas, não tirar a vegetação das áreas de encostas, não fazer cortes irregulares nas barreiras, quer dizer, nos morros. Tem que estar ali atento aos sinais, quer dizer, árvores com raízes expostas identificam o sinal de que a barreira pode estar deslizando ou escorregando. Aumento nas proporções das rachaduras das suas residências também é um sinal de que a barreira pode estar escorregando. E mais, Defesa Civil é questão de cidadania. Faz parte desse processo de cidadania, faz parte desse processo de construção de cidades mais seguras. Quando ela evita jogar lixo, por exemplo, do seu carro, jogar lixo na canaleta de uma bala, do cigarro, pontas de cigarro, enfim, qualquer tipo de lixo que pode comprometer a drenagem do seu município. No endereço eletrônico www.defesacivil.gov.br, a pessoa encontra um mapa com informações e endereços da Rede de Defesa Civil em todos os estados.